Dá uma olhadinha, pessoal, nessa bandeirante, que coisa mais linda aqui, que tá em leilão, hein? Tá bem conservadinha, e olha que linda, pessoal, olha que linda essa Tucson Turbo aqui. Ó, uma estrada Freedom 1.3, 22, 23, 13 mil quilômetros rodados, essa daqui nem andou, pessoal. Fala, galera, beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leilão Descomplicado, e, pessoal, tô aqui no pátio da Milan Leilões, aqui na Raposo Tavares, quilômetro 20 em São Paulo, pra conferir esse leilão. Dá uma olhadinha a quantidade de moto que tem aqui, ó. Tem a Bandeirantes ali atrás, tem van também nesse leilão, conta também com dois ônibus, e dois caminhões que estão muito bons. Eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo aqui, então eu espero que vocês gostem, não esquece, deixa o gostei aí, se inscreve no canal, e bora lá conferir. Bora lá, pessoal, vou começar aqui mostrando pra vocês os carros, as oportunidades que vão rolar nesse leilão de quarta-feira, tá? O leilão acontece às 9h30 da manhã, aqui presencial no pátio da Milan Leilões, ou então você pode participar também da versão online, pra participar do online é bem fácil, faz o cadastro aí no site deles, faz hoje, tá? Porque senão amanhã pode ser que fique muito em cima da hora, e aí você já consegue participar e dar os lances online. Dá uma olhadinha, pessoal, nessa Bandeirantes, que coisa mais linda aqui, que tá em leilão, hein? Tá bem conservadinha. Dá uma olhadinha no pneu dela aí, ó, bem legal, pneuzinho tá zero, né? Carro de colecionador, né, pessoal? Dispensa comentários aí, com certeza vai estar muito bem conservado, a tampinha aqui pra colocar o combustível. Cara, Bandeirantes é uma coisinha que a galera gosta de ver, né? É um carrinho que a galera ama de paixão, muita gente coleciona, e é difícil de encontrar, viu, pessoal? De vez em quando a gente vai nos leilões aí, por São Paulo afora, por Brasil afora, a gente encontra bastante dessas, mas no estado de reforma, né? Tem que fazer toda a reforma do veículo. Essa tá aparentemente bem conservada, né? Dá pra poder ver aqui que tem pontos de ferrugem e tudo mais, é um carro com longa data de fabricação, deixa eu ver se tá aberto aqui, não, né? Tá trancada também. Depois eu vou pegar uma chave de alguns carros pra poder mostrar a interna pra vocês, mas tá bem legal de interna, hein, pessoal? Dá pra poder ver aí mais ou menos no vídeo? Espero que sim. Aqui na frente dela também, ó, tudo show de bola, tem alguns pontinhos de ferrugem, com certeza ela já foi restaurada por aí, né? Mas um carrão pra vocês. Aqui do lado, pessoal, também tem um Corolla, a galera gosta muito de ver aqui no canal Corolla, esse daqui é o lote 26, olha aí, um Corolla XEI 2.0 1516, galera. Olha aí, pretão, lindo demais, 94 mil quilômetros rodados e completíssimo, né? Completíssimo como tem que ser um Corolla. E aí, encara ali esse Corolla aqui, e lembrando, pessoal, esse aqui é um leilão de recuperado de financiamento, ou seja, são carros que a galera não pagou, tava financiado ali, Banco Pan, né? O próprio Banco Toyota também financia carros, que a Milan também faz a cobertura aqui. Então, galera, fez a compra do carro, financiou, não pagou, o banco toma de volta e coloca em leilão pra fazer a venda desse carro, tá? E, ó, tem aqui também o lote 85. E olha aí, pessoal, tá procurando a Tucson? Dá uma olhadinha aí, lote 85, hein, ó. Peguei a chave lá pra mostrar pra vocês também a interna dela, mas antes vamos dar uma conferida aqui como ela tá pela parte de fora. Galera, esses carros aqui que eu vou mostrar pra vocês, essa primeira fileira aqui, acabaram de ser adicionados no leilão, então tô com o lance inicial muito baixinho ainda, R$1.200, R$1.300, beleza? Mas, com certeza, no dia do pregão, isso aqui vai aumentar. Isso aqui é o lote 85, é uma Tucson Turbo GLS 1.6 2021, pessoal. 24 mil quilômetros rodados, completíssima aí pra vocês, bem interessante, hein? E não esquece, coloca nos comentários aí quais carros vocês querem ver aí, valores finais, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu acender aqui as luzes pra poder conseguir mostrar essa interna melhor pra vocês aqui. E olha aí, galera, essa interna aqui bacana, hein, ó. Forro de porta até perfeito, né? Acabamento aqui da porta. E olha que linda, pessoal. Olha que linda essa Tucson Turbo aqui. Tudo de bom, hein, pessoal? Tudo de bom. Tem teto solar também, ó. O teto solar dela é panorâmico. Vai até lá atrás eu abri ele aqui pra mostrar pra vocês. Claro, né? Não vou perder a oportunidade. E olha aí, de interna que legal. E, ó, tem carro chegando, hein? Carro chegando, funcionando. Beleza? O legal aqui da Milan é que você consegue, através da digital, saber se o veículo funciona ou não, né? Se engrena. Essas informações importantes. E olha que legal. Aparentemente, Tucson de entrega amigável, tá, pessoal? Pra quem não sabe como funciona, esses leilões que a gente cobre aqui pra vocês, recuperais de financiamento, alguns dos veículos, eles são entregas amigáveis, né? Ou seja, o cara vê que não vai conseguir pagar, ele faz um acordo com o banco e entrega o carro. Entrega o bem, né, pro banco de volta. Aí, entrega o completo. Manual, chave reserva, tudo bonitinho. E o banco, em troca disso, né, faz um acordo, às vezes pra poder amortizar a dívida por completo, às vezes pra ainda permitir com que a pessoa possa financiar outros carros futuramente, né? Porque tem aquela questão de credibilidade e confiança. E alguns carros também são entregas que não são amigáveis, né? Vai lá o oficial de justiça buscar. Normalmente, esses carros que o oficial de justiça vai buscar são carros que ficam bem detonados, né? Faltando manual, faltando chave reserva, enfim. E aí, quando você encontra um carro que for de entrega amigável, você encontra o carro bem completinho. Vamos fechar aqui de volta. Deixa eu ver se eu encontro só os botão. Eu deixei as luzes acesas. Deixa eu apagar aqui, pera aí. Devolveu o carro igual a gente pegou, né, pessoal? Trancado, tudo bonitinho, ó. Aqui atrás tem uma Fiat Strada, lote 88. A galera que procura Fiat Strada, olha a oportunidade aqui na Milan, hein, pessoal? Ó, uma estrada Freedom 1.3, 22, 23. 13 mil quilômetros rodados. Essa daqui nem andou, pessoal. Ela vem aqui pelo J. Safra, né? É o banco que fez a recuperação de financiamento dela, beleza? Então, o carro 22, 23. Mal andou. Acho que o cara já viu que não ia conseguir pagar e já teve que devolver o carro, hein? Ó, tá com roda. O pneu dela tem ótimas condições, ótimo estado. Olha que linda que tá essa estradinha aqui, pessoal. E o pessoal ainda fala, né? Não dá pra encontrar carro bom no leilão. Lógico que você encontra. Tem que saber procurar. O inicial dela ainda tá bem baixinho. Tá 1.400 reais ainda, tá? Mas, com certeza, vai subir até o dia do pregão. É, o que eu aconselho você a fazer sempre quando vier participar desses leilões aqui é ir com cautela na hora do seu lance. Calcula direitinho o valor da taxa administrativa que você tem que pagar. Calcula o 5% do leiloeiro, tá? E também o seu lance. E vê também se o carro não precisa fazer um reparo. Se a gente precisar fazer algum reparo você tem que colocar na pão do lápis também pra não pagar demais. Hoje em dia no leilão a maior parte dos compradores que estão vindo participar desses leilões principalmente de financiamento são pessoas que... Compradores finais, né? Família e tal. Acaba que em alguns casos isso daí deixa o valor do carro um pouco mais alto, né? A galera se empolga um pouco na hora de comprar vê que tá abaixo ali da concessionária e acaba pagando demais nesses carros. Eu tô com a chave dele também, ó com bateria. Que coisa linda, hein, pessoal? Que coisa linda. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Acabamento de porta. Ótimas condições. Aqui tem retrovisor elétrico travas e vidros elétricos, né? Tudo legal. Tá um pouquinho escuro aqui dentro mas eu vou tentar mostrar pra vocês da melhor forma possível, tá? Olha aí. Vamos ver aqui na interna, pessoal. Kilometragem baixíssima, né? 13 mil quilômetros rodados, ó. Tem o som, tá com a frente. O câmbio dela é manual, tá, pessoal? Vamos ver se tá com o manual também. Eu nem sei. Ó. Ela tem o manual aqui atrás, ó. Tá com o manual, beleza? E chave reserva, tá, pessoal? Tem chave reserva também essa daqui, beleza? Então tá aí pra vocês essa estradinha. Coisa mais linda. E aí? Coloca nos comentários pra mim até quanto você pagaria numa estrada dessa daqui. Coloca que eu quero saber, beleza? Não esquece, hein? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ó, capota marítima. Tá show de bola, hein, pessoal? Valendo bastante a pena. E olha aí, galera. Logo aqui atrás da estrada nós temos aqui o lote 87 que é essa Duster pra quem tá procurando aí também uma SUV, né? De média categoria. Tem aqui a Duster Zen 1.6 CVT. 21, 22. Tá com 17 mil quilômetros rodados. E também vem pelo J. Safra, hein, pessoal? Ó, bastante carro. Bem novinho aí com baixíssima quilometragem. E bem interessante, né, pessoal? São carros normalmente que são mais explotados. Mas é aquele carro que você vai comprar e vai sair daqui tranquilo, né? Que, pô, o carro rodou 17 mil quilômetros. Teve a primeira troca de óleo só, né? Então, grande chance de você pegar algo interessante aqui nesse leilão, hein, pessoal? Bem legal mesmo, hein? Olha, acabamento de porta. Tudo show de bola, pessoal. O carro tá novo, né? Cheirando é novo também. Deixa eu acender aqui as luzes. Ó, o carro já vem me recepcionando, hein? Fazendo barulho e tudo mais. Tá ali, ó. 17 mil quilômetros rodados, né? Nossa, curtinho aqui o banco. Tentei empurrar pra trás aqui, mas é o máximo que ele vai aqui, hein, galera? Pra mim, já esse carro aqui não consegue. Fica apertado nele, né? Câmbio dele é automático, tá, galera? E, ó, tabletzão aqui do computador de bordo dele. Legal. Tá com manual? Olha só. Deixa eu ver se tá com manual. Não, ele tá com... É, tem isso daqui, né? Manual do proprietário. Pequenininho, né? Hoje em dia tem muito manual online, né? Os carros mais novos estão saindo tudo com manual online aí. Beleza? E tá aí, galera. Coisa linda pra vocês. Tá novinha essa Duster aqui. Tá praticamente zero quilômetro. Questão de pneu, roda, tudo. Não tem um arranhado. Você pode ver o carro tá tudo bem polido, bem lustrado aí também. A galera da Milan aqui dá sempre um talento legal nesses veículos, tá? E olha aí. Duster pra vocês. Tão procurando uma SUV aí de médio porte? Olha aí a oportunidade, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue ver também aqui o porta-mala dela. Aqui, ó. Tem um botão que não é um botão. Aí é o porta-malão, hein, pessoal? Que cabe a família inteira aí, ó. Pra viajar. Mala de todo mundo. Vai que vai. Coisa maravilhosa. O step dela fica aqui embaixo, né? Aqui embaixo mesmo. Tá aí. Tá com o step. Tá com tudo o carro. Beleza? Então tá aí, galera. A oportunidade pra vocês. Aqui atrás também chegou... Acabou de chegar essa HR-V aqui. Vou ver se eu dou uma olhadinha nela. Ela nem tá no site ainda. Já dei uma olhada aqui. Nem tá no site ainda, mas vamos dar uma olhadinha nela aqui pra ver como que tá essa HR-V aqui, pessoal. Olha aí. Vem pelo banco Toyota, será? Tá... Tá... É um Honda. Banco Honda, né? Tá tirado ali o negocinho do banco. Beleza? Mas tá aí, ó. O pneuzinho dela tá... Menos de meia vida já. Daqui a pouco vai ter que fazer a troca. Ainda passa na inspeção, tá? Ainda passa na inspeção. Aquela... Aquela... Aquela roda aqui é muito linda da... Da HR-V, né? Aqui dá pra poder ver que já teve um machucadinho nela, né? O retrovisor dela aqui já foi arrancado. Talvez por algum motoqueiro aí, ó. Quebrou tudo. Então já tem uma... Um custo pra você poder fazer no carro. Ela tá funcionando. Vocês puderam ver ela chegando aí. Que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Teto solar. Bem legal, hein, pessoal? Bem legal mesmo aí. Já é uma SUV um pouquinho mais cara, né? O valor agregado dela um pouquinho maior. E é um carro assim, cara. Honda, né? Motor Honda. É aquele motor que dispensa comentários. Você vai comprar aqui. Se você fizer a manutenção dele certinho. Deixar bem redondinho. É um carro pra vida inteira. Tá, pessoal? Carro pra vida inteira aí. Você não vai ter preocupação. Então, ó. Já chega deixando o seu like aí. Que eu vou rodar mais o pátio aqui pra ver o que outras oportunidades também vão ter nesse leilão. Que vai acontecer na quarta-feira. Às nove e meia da manhã. Pra você que tá procurando uma van, hein? Dá uma olhadinha nessa daqui. Que aparentemente ela era ali do CCR, né? CCR que tem esses carros aqui. Faz a parte de apoio ali da CCR, né? Vamos dar uma olhadinha se eu acertei. Não, ó. Vem do comitente deal. Errei. Mas tá aí, galera. Ducato. Essa daqui é uma MC 2.3. Formato ambulância, né? Tá descaracterizada já. 1414. Tá com 363 mil quilômetros rodados. Mas aparentemente é um carro de estrada, tá, galera? Eu falei brincando aqui que eu errei, mas provavelmente pode ser que seja da CCR aí, né? Que faz aquela parte de estradas, né? Faz aquela cobertura das estradas ali. Eu tô com a chave dela. Eu peguei porque a galera pede bastante pra poder ver esse tipo de veículo, tá, galera? Tá um pouquinho escuro aqui. Vamos tentar mostrar da melhor forma possível pra vocês. Olha aí. Bem completinha, né? Ó, os bancos estão bem conservados. Dá pra poder ver que já foi feito o acabamento em cima desse banco aqui. Mas é um carro, galera. Pra quem tá procurando uma van aí, às vezes, pra poder fazer um motorhome. Tem gente que procura pra poder abrir seu próprio negócio. Até mesmo pra trabalhar aí com o sistema de entregas, né? Você vê aí, é... Mercado Livre e tudo mais. Hoje em dia é bem interessante, tá? É uma fonte de renda extra que você pode fazer. Muito interessante. Que é você pegar uma van dessa daqui e trabalhar com o Mercado Livre. Fazendo entregas aí por São Paulo. Pela sua residência que você mora, o lugar que você mora aí. É interessante, tá? Então aí, galera. Uma vanzinha pra vocês. A Ducato. Olha o tamanho da rodona dela. O pneu tá um pouquinho menos de minha vida também. Ainda passa na inspeção. Mas daqui a pouco vai ter que fazer a troca. Ela tá ainda com um maca aqui dentro, ó. Tem uns armários ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Ó, mas tem uns armários ali ainda. A maca tá aqui embaixo. Cara, interessante. Interessante, hein? Pra quem tá procurando aí. Até mesmo pra ambulância mesmo. Ela já tá pronta, né? Só fazer a pintura dela aqui e colocar o Giroflex nela de novo que tá tudo certo. E aí, galera. Tem aqui também esse Sanderinho Stepway aqui também. A galera gosta bastante. A mulherada principalmente ama esse carro. É um carro aí também que tem um motorzinho ainda que aguenta um pouquinho andar pela cidade, tá? Porque ele é 1.6, né? Então, pra fazer outra passagem e tal. Pegar uma estrada também é legal. 1213, tá com 86 mil quilômetros rodados. Eu vou passar rapidinho, tá, galera? Mostrar um pouquinho de cada carro pra vocês. Que a gente acabou de chegar no leilão. Depois, coloquem pra mim aí nos comentários quais carros vocês querem ver o valor final. Que eu tento trazer um vídeo pra vocês mostrando qual foi o valor que esses carros saíram, beleza? Então, coloca nos comentários aí que a gente vai mostrando pra vocês. Olha só que coisa linda esse Stepway. Aqui do lado tem uma Dusterzinha também, mais uma. Essa daqui, a versãozinha é um pouco mais simples, né? Tem uma ali que, pô, parruda. Essa daqui é um pouquinho mais simples. Vem pelo BBC. Ainda tá sem as informações do lote ali. Não vou conseguir passar pra vocês. Mas vai rolar nesse leilão de quarta-feira também. E olha só o que tem aqui na frente. Essa jóia, hein, pessoal? Esse daqui a galera gosta muito de ver aqui no canal. Que é o Cruze, né? Essa aqui é a versão hatch. Vai ser o lote 29. Nossa Senhora, hein? Esse daqui, nessa cor ainda, ficou bonito, hein? Tem que ter um dono, né? Tem que polir o carro, fazer todo um reparo nele aqui de pintura. Pra deixar ele em vida de novo. Esse aqui é um hatch 1.8. 13, 14. Tá com 129 mil quilômetros rodados. E quando eu vi, pessoal, o lance dele ainda tava 18 mil. Esse leilão ainda vai acontecer na quarta-feira. Ainda tá com os lances um pouco abaixo de mercado. Então, provavelmente, até o dia do leilão, tende a subir os valores. A galera pede bastante pra poder falar o valor inicial desses carros e tudo mais. Bom, a gente até tenta passar pra vocês, mas... Pra saber o valor do veículo mesmo, pessoal, só no dia do pregão, tá? Todo leilão que você for, só no dia do pregão você consegue saber o valor final dele. Tem um Kwid aqui na frente também. Kwid é aquele carro, né, galera? Que muitas empresas hoje em dia, de telefonia, estão pegando ele pra colocar pra rodar na cidade. Tanto ele quanto o Mobi. Então, você pega... São carros aí que são bons, né? Você pode ter certeza que vai dar pouco problema de mecânica, a manutenção dele é barata. Porque se uma empresa de telefonia coloca pra rodar na rua, que nem eles faziam com o urninho aí da vida, é porque é um carro que tem, enfim, uma boa procedência de motor, câmbio e tudo mais, que não vai dar muito trabalho, muito gasto pra eles, tá? Esse daqui é um Kwid Zen 1.0 1819. Já rodou 248 mil quilômetros rodados. É, já rodou bastante, né, pessoal? Provavelmente era um carro de aplicativo. Usam-se bastante esse carro aqui pra poder fazer aplicativo, né? E, ó, tá com IPVA 23 pago já também. Acho que quase todos os carros aqui estão com IPVA 23 pago. Ó, outro carro que vocês pedem bastante pra poder ver. A gente vai passando aqui e vai mostrando, tá, galera? Ford Ka. Esse daqui é um Ford Ka Sedan 1.5. Eu tenho um motorzinho ok. 1819, tá com 76 mil quilômetros rodados. Outro carro também a galera pega bastante pra aplicativo. Esse daqui já rodou, digamos assim, mais ou menos, né? Não chegou a rodar tanto, assim, acho que o rapaz não conseguiu pagar o carro, né? Às vezes tava fazendo aplicativo. Aconteceu bastante isso nessa época de pandemia, né? A galera tá fazendo aplicativo aí, mas, enfim, por conta da pandemia, acabou perdendo aí muito dinheiro, perdendo muita oportunidade e muita corrida pra poder tá pagando os carros, né? Olha aí, aqui atrás também o Ninho, ó. O Ninho também, a galera pede bastante pra poder ver. Lote 36. Esse aqui é um Vivace 1.0. 15, 16, 81 mil quilômetros rodados, né? Rodou mais ou menos também. Vai ter nesse leilão. Uh, olha esse Kicks aqui, hein? Aí, ó, mais uma SUV de médio porte. Cara, tem bastante SUV de médio porte aqui nesse leilão, hein, pessoal? Lote 28, 17, 18, 99 mil quilômetros rodados com ar de direção. Ela tá sem o seu filme, então dá pra gente dar uma olhadinha na parte interna dela aqui. Eu tô sem a chave e não vou conseguir entrar, tá, galera? Aqui na Milã a gente pega o número menor de chaves aí, até porque tá tendo visitação hoje, o pessoal tá aqui e a gente não quer atrapalhar, né? Tá precisando sair pegando chave aí, depois o pessoal não conseguir, enfim, mostrar os carros pra vocês que vêm aqui visitar, beleza? Tá aí, esse Kicks também muito bonito. E lembrando, esse leilão vai acontecer aqui na Milã Leilões às 9h30 da manhã da quarta-feira, essa quarta-feira amanhã já no caso, né? Que esse vídeo tá saindo no ar. E pra participar, você pode fazer tanto o cadastro pelo site e participar do online, quanto também vir aqui no pátio deles pra poder participar presencialmente. Olha isso aqui, galera, lote 34 Civic LXL 1.8 1111, 180 mil quilômetros rodados. Tô sem a chave dele, não vou conseguir mostrar por dentro, mas olha só como tá bonitinho esse Civic aqui por fora. Tem algumas coisas pra poder fazer, né? Alguns reparos aqui. Aparentemente é um... pegou ali, uma guia, alguma coisa do tipo, né? Acontece, são coisas que acontecem no dia a dia, tá, galera? Olha, de interno não vai dar pra avançar muito bem pra vocês, mas tá aí. Civic também é um carro muito querido, a galera... Cara, aparece no leilão, a galera compra. Muito difícil de voltar a leilão, só se o comitente pedir dinheiro demais, né? Tem que lembrar sempre, galera, quem faz o preço dos lances... Ó, tem mais um detalhezinho aqui. São vocês, tá? Então, cara, se tá muito caro o veículo, tá vendo que não tá compensando? Segura a mão, deixa passar. Se eu porventura outra pessoa comprar, beleza, vai aparecer outras oportunidades pra você no leilão. O importante é você saber pagar, saber segurar a mão e fazer um preço justo, né? Que caiba no seu bolso. Olha aí, galera, mais um Cruze pra vocês. Esse daqui já é o sedã 1.8, 12x12, tá com 111 mil quilômetros rodados. Rodou na média aí, né? Tá bom, rodou uns 10 mil quilômetros por mês, mais ou menos. Ó, tá com o pneu novinho. Esse aqui tá bom, o pneuzinho dele tá novo, recém-trocado, tá com rodinha de liga. Também a versão dele é completa, com ar e direção, som também tem o carro. Então é a versãozinha aí completinha pra vocês. Ó, também tá senso filme, dá pra poder dar uma olhadinha aqui na interna dele, hein, tá? Bancos de couro, também legal, câmbio automático. Então, um outro carro que vocês pedem muito pra poder ver, a gente sempre traz aqui no canal, quando encontra. Olha, não perde a oportunidade, hein, galera. Confere pelo menos no site lá, dá uma olhadinha nos valores, quando tá saindo o preço desses carros aqui, se tá valendo ou não a pena, tá? Porque às vezes você entra num site bobeira, vai conferir o leilão e acaba levando, né? Acaba levando porque valeu a pena, né? Tem que acompanhar, leilão é isso, acompanhar é passar de leilão em leilão. Sempre a gente mostra aqui várias oportunidades pra vocês, aqui na descrição mesmo a gente deixa sempre aí inúmeros leilões que a gente visita. E aí você pode ir de um em um, conferir aí, beleza? Olha aí, Palio Fire 1.0, 1515, tá com 141 mil quilômetros rodados também. Carrinho legal, carrinho bacana pra quem tá procurando o primeiro carro, pra quem tá, enfim, querendo sair do rodízio também. Ou tem um carro pra esposa aí, tá querendo dar de presente, olha só que legal. Esse daqui é interessante, pessoal. Versãozinha duas portas, é a versão básica do Palio, mas é um carrinho econômico, é um carrinho aí que dá pro gasto, né? Pra você poder fazer, principalmente dentro de cidade, andar dentro de cidade, é bem interessante. Não recomendo muito pegar a estrada com ele, porque motorzinho 1.0, embora seja o Fire, ele não rende muito, né? Você bate ali 90 por hora, 100 por hora, o carro tá tremendo, já tá gritando, beleza? Beleza? Olha, ele tá tem ar em direção, pra não falar que ele é o básico, né? Do básico. Aqui na frente tem um que, cara, esse daqui se eu mostrar, vendeu já. Vocês vão comprar pelo vídeo aí, ó. O fitzinho 1.5, 1415, tá com 204 mil quilômetros rodados. Esse aqui era de taxista, tá? Ó, tem que fazer para-brisa dele já. Pior que todo fit que a gente encontra em leilão tá batido, né? Parece que é um karma dos fit, né? Qualquer lugar que você procura o fit aí, você vai encontrar ele e vai ter um detalhe para fazer. Não sei o que o pessoal tem com esse carro aqui para bater tanto. Esse daqui era de taxista, então um carro que já andou bastante, né? Bom, por ser de taxista, pode ser que às vezes a manutenção ainda esteja em dia. Ah, não, tomou um tiro aqui. Será que passou uma bala aí? Era do Rio? Não, é de São Paulo esse daqui, pessoal. Mas tá aí, ó. Fitzinho para vocês. A galera compra muito esse carro aqui. Vende que nem água. E pior que o pessoal pega batido, pega inteiro. De qualquer jeito que aparecer no leilão, vende e vende rápido, tá? Ó, mais um carrinho dos baratinhos para vocês. Esse aqui é o Classic, né? Lote de 64 1.0, 1515, pessoal. Olha aí, o Classic. Esse daqui, inclusive, eu estava até dando uma olhadinha lá no site. A gente postou no blog, se eu não me engano, ele. Ó, 262 mil quilômetros rodados. O lance dele estava bem baixo. Eu estou achando que esse carro vai sair ainda na casa dos 10 mil, hein? Vai sair na casa dos 10 mil. Nem é, não teve muito lance ainda. Não apresentou muito interesse nesse carro. E é um carro legal, galera. É um carro bom para quem está querendo comprar o primeiro carro aí. Carro legal para a família. Tem porta-mala ok, né? E olha aí, mais um ouro aqui que eu encontrei para vocês, ó. Saveira Start Line, pessoal. Essa daqui está 14,15, está com 195 mil quilômetros rodados, né? Rodou uma quantidade ok aí também para quilometragem. Normalmente, carro que pega muito estrada, né? O pessoal faz muita viagem, né? Com esse tipo de carro, se for de empresa principalmente, né? Chora Boy também gosta. Pegar isso aqui vai poder fazer projeto, né? Tacar aqui atrás um monte de som. Ainda mais essa daqui que é cabine simples. Dá para poder fazer umas brincadeiras legais aí. O pneu dela já vai ter que trocar. Eu acho que nem passa na vistoria do Detran. E aí tem essa parte de trás aí dela aqui. Protônio de caçamba, está com bastante marca. Dá para ver que carregou a lata de tinta já, aparentemente. Aí já deu uma zoada, tá? Mas está aí, galera. Saveirinho também, carrinho que vende que nem água, tá? Saveiro, Fit, Uno também aqui, ó. Olha só. Vende também que nem água. A gente encontra no leilão e sabe que vai sair. É carro que sai mesmo. Então, tem que ficar de olho. Tem que ver a oportunidade, pessoal. Que é o Uno Millie Way 1.0 1010. 159 mil quilômetros rodados. Está aí para vocês também. Outra oportunidade para quem está procurando um carrinho aí, ó. Carrinho bom, tá, galera? Carrinho que aguenta. É pau para toda obra. Você pegar uma estrada de chão aí. For andar com ele, ele vai. Pode ser que você vai ver aí. Jeep Renegate travando, parando no caminho. E o Ninho passando. Passando tranquilo, tá? Que é um carrinho muito interessante. Ó, esse jeto aqui, pessoal. Esse aqui está escondido, hein? Está aqui atrás, 135 mil quilômetros rodados. 2.0, é um 11.12. Ó, é a versão... É o Jetta que não é Jetta, né? Não tem teto solar. Não é Jetta. Não tem teto solar, vira Voyage. Ó, o para-choque dele vai ter que fazer a manutenção. Tem que trocar. Essa cor preta, eu acho muito bonita dele, né? A rodinha dele também está legal, né? Tem um pouquinho marca de uso. E o pneu dele está aí meia-vida para menos. Daqui a pouco também vai ter que fazer a troca. Ó, não é blindado nem nada. De vez em quando aparece uns aqui na Milã, principalmente. Blindado. E o teto dele, pelo amor, hein? O cara, acho que ele... Ele estava fazendo o teto solar do carro. Na unha, arrancando a casca para fazer colocar o teto solar do carro ali. Olha aí, pessoal. Oportunidade aí para vocês também. Esse aqui já vai ter que fazer uns negócinhos já. É Jetta. Eu sei que é Jetta. A galera fica louca quando vê um. Ainda mais essa versão 2.0 TSI. Mas esse daqui já vai ter um gasto. Você precisa calcular direitinho. Não vai se emocionar demais, não. E pagar muito. E esse daqui, pessoal? Esse daqui é o Lego, hein? Esse daqui montaram o carro peça por peça, né? Está faltando umas aqui ainda. Não terminaram. Ó, lote 89. O no Millway. 2009, 2010. Está com 242 mil quilômetros. É um carro que tem muita coisa para fazer. Vamos ver. Pintura aqui do capô vai ter que fazer de novo. O paralama já foi trocado. Então, pode ser que tenha acontecido alguma colisão, alguma coisa. Porta aqui também já foi refeita, né? Está na massa ainda. Nem chegaram a pintar. Então, o carro já aqui tem bastante coisa para poder fazer aí. Mas está no leilão também. Pode ser que seja algo interessante aí. E que venda bem. Beleza? Então, está aí, galera. Olha só. Passei por todos os carros aqui praticamente. Mostrando para vocês um pouquinho de cada um. Dos que mais chamaram a atenção. Não esquece. Deixe nos comentários aí quais carros vocês querem ver. Preço final que a gente traz para vocês. Beleza? Não esquece do like. Se inscreve aí. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.